O direito das empregadas domésticas, ela considera que esse é um momento histórico em que o país está reconhecendo a um contingente expressivo de trabalhadores que ainda não tem acesso aos direitos da formalidade, está reconhecendo esses direitos. Então, a proposta que entregamos hoje à Constituição tem como prioridade a não precarização dos direitos, ou seja, aquilo que a emenda constitucional teve como objetivo é o que nós estamos entregando à comissão especial do Congresso Nacional, à comissão mista. Queremos que os direitos que já estavam configurados em relação às empregadas domésticas continuem e também agregando os direitos previstos na CLT. Então, a presidenta faz essa entrega, acha importante essa relação com o Congresso, que é a casa onde esses direitos têm que ser regulamentados, e vamos fazer um debate, um trabalho em conjunto com a comissão mista. O senador quer falar e depois o ministro. Bom dia a todos. Eu quero registrar a importância do encontro com a presidenta Dilma e a equipe de governo. Nós temos trabalhado articuladamente a comissão de regulamentação das emendas constitucionais e o governo a quatro mãos buscando construir uma proposta equilibrada e a presidenta entregou uma proposta que garante o direito dos trabalhadores domésticos, que garante esse equilíbrio e, portanto, é uma contribuição importante ao nosso trabalho. Nós vamos trabalhar rapidamente. Nós sabemos da ânsia, nós sabemos da vontade da sociedade brasileira em ter rapidamente essa regulamentação para que possam dirimir dúvidas e não haja nenhum tipo de intranquilidade ou precarização do trabalho doméstico. A ideia é garantir o trabalho doméstico, é valorizar o emprego doméstico, é garantir os direitos, garantir a igualdade. E o governo marcou uma posição nessa direção com o documento que a presidenta Dilma entregou. Portanto, nós agradecemos a posição da presidenta Dilma, inclusive, de trabalhar em conjunto com o Congresso através dessa comissão. O governo poderia ter encaminhado um projeto isolado à Câmara dos Deputados, mas preferiu o entendimento, preferiu a construção coletiva e nós vamos trabalhar a quatro mãos no sentido de dotar o país de uma legislação moderna, simplificada, ganhos importantes estão sendo feitos no sentido de simplificar e dar tranquilidade às famílias brasileiras para a preservação do emprego doméstico e, no caso dos empregados domésticos, de manter a igualdade, de manter os direitos adquiridos, de manter todas as condições de fortalecer o trabalho doméstico. Portanto, foi uma reunião extremamente proveitosa e nós estamos agora, o Congresso, à disposição para rapidamente apresentar, provavelmente, ainda esta semana, a proposta de regulamentação na comissão. Obrigado. Microfone, por favor. Perdão. Senador, em relação ao ponto tido como mais polêmico, que é a multa do FGTS, Pelo que a ministra falou, então, a presidente Dilma mantém o texto da PEC, isso quer dizer que não será aceita a redução da multa? A presidenta Dilma, no documento e também no debate, pediu que fossem mantidos todos os direitos de todos os trabalhadores. Então, caberá a nós, na comissão, buscar uma forma de garantir esses direitos. Nós não haverá, e nesse entendimento nós firmamos com a presidenta Dilma, não haverá redução de direitos dos trabalhadores nessa regulamentação. Esse foi um pleito da presidenta, da equipe de governo, nós já tínhamos ouvido também diversos segmentos, inclusive dos trabalhadores, e a nossa tarefa será construir uma solução inteligente que mantém esses direitos e que faça com que não haja peso, que não haja, enfim, sobrecarga na família brasileira. Mas os direitos estão assegurados e estão garantidos. Ministro, como que não pode ter, como é que vai ser essa negociação para não ter... Não, aí nós vamos discutir e nós vamos apresentar posteriormente, tecnicamente, a proposta. É 40%, é 40%. Mas a proposta que será apresentada não reduzirá valores, não reduzirá direitos, não reduzirá garantias dos trabalhadores brasileiros. Esse foi um pacto firmado com a presidenta Dilma. Senador, é possível resumir, por exemplo, a informação sobre o que consta o projeto? Serão 40% de multa de FGTS, 12% de pagamento do INSS, ou pode... Não, não dá ainda porque, veja bem, eu acabei de receber as propostas do governo. Vou me debruçar rapidamente sobre essas propostas do governo e procurar construir uma proposta que leva em conta esse princípio basilar. Sem quebrar direitos, procurando o equilíbrio, procurando fortalecer o trabalho doméstico e, ao mesmo tempo, dar condições das famílias terem a manutenção desse trabalho doméstico. Então, a equação que precisa estar em equilíbrio será formada a partir da contribuição entregue pelo governo nesta manhã. Ministra Gleis, por gentileza, a senhora poderia, já tem ideia, o governo já tem ideia do valor que vai ser necessário, se é gasto, com esses direitos, no caso dos domésticos, dos empregados domésticos? Nós dependemos agora do nível de formalização, do que nós já temos na formalidade e o que, quantos outros trabalhadores serão formalizados. Estamos apostando que isso cresça e dependerá desse nível. Agora, o que eu acho que é importante dizer é que isso foi uma conquista grande para o país. Nós tivemos uma emenda constitucional que reconhece a um contingente grande de trabalhadores o direito a ter acesso à formalidade e também exercer os direitos que a formalidade dá. Então, é importante dizer que nós estamos em um novo momento, em um novo patamar e esses direitos têm de ser reconhecidos. Portanto, aquilo que é estendido aos demais trabalhadores na CLT também será estendido aos trabalhadores domésticos. Isso é uma importante conquista do país. Eu acho que esse é o maior passo que nós demos e o que a presidenta deixou claro aqui para a comissão, para os deputados, senadores que estavam presentes, é exatamente isso, que ela apresenta ao Congresso uma proposta, eu acho que o ministro está aqui, pode expor a vocês, uma proposta que garante exatamente os direitos que a emenda constitucional tinha por objetivo. Ministro, vou aproveitar que a ministra Gleice se referiu ao senhor, ministro do Trabalho. Nessa reunião, então, o senhor, a equipe do governo, apresentou aos parlamentares e à presidente a proposta que vai levar o nome do governo, para ser discutida no Congresso. Nós tínhamos uma comissão interministerial que era presidida pela ministra Gleice, que durante esses dias, acho que 30 dias, 40 dias, elaboraram cada ministério a sua parte e a regulamentação. Essa comissão apresentou à presidenta uma proposta e que foi acatada pela presidenta. Hoje ela entregou ao senador Juca a proposta do governo, que agora caberá ao Congresso, na sua legitimidade, depois de ter praticado um ato de resgate, que foi a aprovação da PEC, dos trabalhadores domésticos, eu creio que o que falta agora é consolidar isso, através desta regulamentação. Então, eu acho que foi um ato importante, o país cresceu, esta era uma cobrança internacional que faziam do nosso país, por ainda manter esse tipo de relação. Trata-se de uma categoria especial, e ela vai depender muito dessa relação pessoal, que representa cada um de vocês aqui ter em casa uma trabalhadora doméstica ou um trabalhador doméstico. E isso vai ser fundamental no cumprimento da lei, na aplicação da lei e no aprimoramento também dessa relação diante da lei. Então, assim, só reforçando a pergunta da Tânia, e que todos nós queríamos saber, esses detalhes sobre porcentagem, os direitos, então, eles estão, os principais pontos do que os senhores apresentaram ao Congresso? O senhor poderia adiantar? São aqueles todos que já, os trabalhadores que são regidos pela CLT, recebem todos os seus direitos, todos os benefícios são estendidos também aos trabalhadores domésticos, iguais. Seguros e desemprego, acerto de trabalho, aviso prévio, indenização por despedida infundada, multa do FGTF, todos esses benefícios que os demais trabalhadores já gozam diante da lei. Ministra Cleise, a senhora e a ministra Ideli, anteriormente, disseram que o governo não abriria a mão de encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei, uma medida provisória, um instrumento legal que fosse balizar essa regulamentação. E agora, o que vocês estão entregando são propostas ao relator e ao presidente da Comissão Mista de Regulamentação da Constituição Federal. Por que voltar atrás, já que a senhora mesmo disse que essa regulamentação teria impactos tributários e que o governo tenha essa prerrogativa de encaminhar esses projetos? Sim. Nós não abriríamos mão de fazer uma discussão interna no governo sobre a regulamentação dessa emenda constitucional, exatamente por ela ter impactos, tanto na questão orçamentária como no direito das pessoas. Fizemos essa discussão, conversamos com a comissão especial que o Congresso criou para regulamentar dispositivos constitucionais e avaliamos que seria importante fazer uma interação com a comissão até porque a tramitação seria mais rápida. Então, o que nós estamos apresentando hoje para a comissão tem reflexo dessa discussão. Por isso, a manutenção dos 12% do INSS, porque nós teremos outros impactos com os direitos reconhecidos e, portanto, temos que ter receita para cobrir as despesas que vão gerar em razão desse reconhecimento de direitos, o reconhecimento dos direitos pela CLT. Enfim, nós apresentamos ao Congresso aquilo que apresentaríamos em projeto de lei. Então, não abrimos mão, se podemos dizer assim, da prerrogativa do governo de externar sua posição em relação ao tema. E a presidenta achou que era importante chamar a comissão que já estava com esse trabalho e fazer essa interação, até por conta de que nós pudéssemos agilizar a discussão e a votação. Também estamos apresentando... Não, não. Nós apresentamos o que nós apresentaríamos como um projeto de lei. Entregamos hoje... A presidenta entregou hoje ao senador Juca. Se nós fôssemos mandar um projeto de lei, seria esse projeto de lei que nós entregamos à comissão. Depois nós podemos... Acho que a ministra Helena pode colocar os pontos que nós estabelecemos nesse projeto de lei. Que são pontos que regulamentam a emenda constitucional, remetendo a maioria das questões à CLT. Apenas questões muito pontuais, que nós fizemos medidas específicas. Uma coisa também que é importante, é que agora, na primeira semana de junho, nós já vamos estar com um sistema, um portal, o E-Social, com foco no trabalho doméstico, empregador e trabalhador doméstico, que será um facilitador das relações entre empregados e trabalhadores e também para o recolhimento das obrigações. É um portal que será mantido pela Secretaria de Receita Federal, em conjunto com o Ministério do Trabalho e com o Ministério da Previdência, em que o empregador poderá registrar os seus empregados, vai ter uma folha, isso vai gerar uma folha de pagamento por empregado e vai possibilitar a unificação do pagamento das contribuições e impostos relativos a essa relação de trabalho. Portanto, nós queremos unificar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o INSS e o Imposto de Renda. Até que seja votada a regulamentação, ainda não vai ser possível o pagamento unificado, mas o portal já vai estar no ar a partir da primeira semana de junho para que as pessoas possam se utilizar, conhecer e ele ser um instrumento para facilitar essa relação. Ministra, por favor... FGTS, INSS, Imposto de Renda? Retenção do Imposto de Renda. Ministra, direitos como salário família, adicional noturno, auxílio creche, tudo isso também já está contemplado nessa proposta? Vai valer, como vale para qualquer trabalhador, vai valer nos mesmos moldes também? Vai valer nos mesmos moldes. As coisas que são específicas, nós vamos estar destacando de forma específica. O que é específico? Por exemplo, é babá e cuidador? Não, nós não entramos nesse mérito, mas nós estamos propondo a possibilidade, três possibilidades de jornada de trabalho. É, as jornadas 44 horas semanais com hora extras, hora extra até quatro horas, que é o limite máximo permitido pela CLT para casos específicos, estamos entendendo que esse é um caso específico. Também a jornada... Quatro horas diárias. É, também a jornada 12 por 36 e também o banco de horas. Então, a relação trabalhador-empregador vai poder definir qual é a melhor jornada. Nós não entramos no mérito, se é cuidador, se é babá, não entramos nesse mérito. A relação entre empregador e empregada é que vai estabelecer. Tá, esse banco de horas é infinito, é pagável, isso aí vai ficar a cargo do patrão e do empregado? É, ele vai ser uma compensação dentro de um período de um ano e vai, no social, nós vamos ter também um software que o empregador e o empregado poderão acompanhar as horas ali registradas para depois fazer a compensação. São detalhes que eu acho que depois cabe ao ministro do trabalho explicar e detalhar. Nós vamos fazer um resumo e passar aos senhores e que nós remetemos ao Congresso e agora cabe a essa comissão e ao Congresso Nacional fazer o debate. Ministra... Contra acidente de trabalho. Olha, agora são as questões... Ministra, por favor. São as questões específicas, né? Existia uma preocupação do governo com o peso e a sobrecarga às famílias com a manutenção da multa em 12%. Existe algum estudo em gestão para compensar, para subsidiar, talvez, o desembolso dessa multa? Multa do quê? Não entendi. Do INSS. Multa do INSS. Multa do INSS. É da FGTS. É, FGTS. Gente, FGTS, perdão. Não, não existe nenhum estudo para fazer essa compensação. É uma formalização, é um direito do trabalhador e isso vai ter um impacto na relação de trabalho. Ministra, como é que ficou o percentual contra acidente de trabalho? Não fizemos nenhuma majoração. Continuará os 12% do INSS e esse percentual cobrirá na proposta do governo todos os demais direitos estendidos. Inclusive o seguro contra acidente de trabalho. Inclusive o seguro contra acidente de trabalho. Qual se o frete vai ter pago um pouquinho? Gente, acho que agora... Ministro. ...pateria depois ao ministro. Claro. A gente só veio fazer esse anúncio e também o debate no Congresso. Ministro Manoel. Com relação a essas questões mais técnicas e pontuais, eu gostaria de que a nossa assessoria que está tratando disso se aprofundasse nesse debate com os senhores. Mas é uma cópia para a gente, ministro? Eu quero saber se são 12% de INSS para o empregador e os 8% do empregado permanece os 20% normalmente. Todos, todos. Não houve alteração nenhuma e nada. Permanece tudo como dante. A dúvida da minha colega Geraldo é o seguinte. Existe um seguro contra acidente de trabalho que vai ficar a cargo do empregador. Esse seguro vai ter um percentual diferenciado? Essa é a dúvida? Não, não. Mantenho tudo o que... É a mesma contribuição, as parcelas são iguais, não foi feita na proposta do governo, nenhuma alteração dos benefícios que os atuais trabalhadores... Até porque não podia ser proposta diferente, né? Uma vez que nós estamos incluindo mais uma categoria tão importante como é e nós já começamos a querer fazer diferença ou discriminação. O que o ministro vai ser discutido no Congresso? Esse não foi... Vai ser discutido no Congresso. Ministro, e há um prazo para regulamentar, aprovar isso, a regulamentação? Não há prazo. O Congresso não tem prazo, né? Mas a informação que se tem, os próprios deputados e senadores que participaram da reunião, de que ela já será colocada na próxima semana em discussão e votação. E eles acham que também será uma regulamentação muito rápida. Muito rápida. Mas colocar semana que vem onde? Em qual instância dentro do Congresso? Como? A votação na semana que vem seria... Em que? Em uma comissão? Já no plenário? Tem uma comissão já que está encarregada de fazer a regulamentação dos dispositivos constitucionais que estão merecendo essa regulamentação. E a primeira destas regulamentações será essa, da PEC dos trabalhadores domésticos. É isso? Obrigado, hein? Obrigado. Vamos distribuir. Obrigado. Depois a gente vem com a ministra Helena. Você acompanhou a entrevista coletiva no Palácio do Planalto sobre a regulamentação das novas regras do trabalho doméstico no Brasil. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. 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 E a TV do Governo Federal.